Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, que tarde maravilhosa que Deus nos deu, hein? Por isso nós estamos alegres. Nós sabemos que Deus tem na mão dele o controle de tudo. Não tem nada que eu e você possamos fazer que ele não possa interferir ou que ele seja primeiro em tudo, né? Nosso Deus é maravilhoso. E o melhor de tudo é saber que toda vontade dele é boa, perfeita, é agradável e que sempre está disponível para nos auxiliar, segurar nossa mão e nos levar no caminho certo. Que assim seja a sua vida, que assim seja esse dia para você. Não sei qual é a aflição, os problemas que você está passando. A gente passa mesmo, né? Por situações difíceis. E hoje a gente vai falar sobre algo que é bem delicado para uma mamãe, que é sobre cirurgias pediátricas. Nenhuma mãe deseja que um filho tão cedo, tão novo, vá para um centro cirúrgico, passe por algum tipo de procedimento. Mas tem situações que são inevitáveis, né? A gente sabe que Deus deu uma sabedoria extraordinária para os profissionais, né? Da medicina, os doutores que estudam e muito para fazer um trabalho que é muito precioso. E a gente vai conversar hoje sobre essa questão. É a cirurgia pediátrica. E a gente vai falar aqui com o doutor Jefferson Magalhães, que é cirurgião pediátrica e chefe do serviço de cirurgia cardiopediátrica da Perinatal. Tudo bom, doutor? É um prazer e um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigada. Boa tarde. Prazer meu. Uma satisfação em poder comparecer aqui e ajudar com a informação. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. A gente vai ter um VT sobre uma cirurgia que uma amiga minha teve que fazer na BB dela e vai ser bem interessante. Então, se fosse você, continuava nos assistindo e tem a ver também com a área aqui do doutor Jefferson. O Harold Mertinelli, tudo bom? Também está aqui com a gente, que é cirurgião pediátrico. Deus abençoe. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Estou muito gratificado de estar aqui, podendo contribuir com os espectadores e passar algumas informações a respeito das patologias cirúrgicas em criança. Eu penso que se a gente souber antes, se a gente prevenir, e acho que esse momento de conhecimento é fundamental para que a gente desperte também para ver. Uau, tem coisas aí que eu não sabia que aconteciam e é importante eu ficar antenada para que eu possa agilizar, recorrer de forma mais adequada. A Michelle Lisboa, psicóloga também aqui com a gente. Raquel Lisboa. Opa, Raquel, desculpa. Isso mesmo, Raquel. Tudo bom? Tudo bem. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando sobre uma questão tão delicada. Mexe com a vida da mãe, com todos os sentimentos e emoções. Poder contribuir aqui com a psicologia, com as ferramentas que a psicologia pode proporcionar de qualidade de vida diante de uma situação de crise. Verdade. Muito obrigada pela sua participação. E vamos ter no louvor o Luiz Cardoso, que vai cantar para a gente Santo e Esme aqui. Tudo bom? É um prazer grande poder também estar aqui com vocês nessa tarde. E de uma forma muito abrangente poder contribuir com o avanço da causa de Cristo aqui na Terra. Muito bom mesmo. E eu agradeço essa oportunidade. Fala um pouquinho do seu trabalho, como é que você tem trilhado essa jornada. Bem, a jornada não é fácil, né? Foi uma vez que nós vivemos num mercado muito competitivo, mas, mercê de Deus, nós temos tido uma agenda bem corrida. Temos tido o privilégio de estar em alguns estados do nosso país, cantando e divulgando a causa de Cristo. Eu estou no meu segundo CD e já estamos intentando aí separar o repertório para o terceiro, enfim. E aguardando em Deus é o momento oportuno para poder implementar aí esse desejo do nosso coração. Deus te abençoe, obrigada pela tua presença. Daqui a pouquinho você vai cantar, então, para a gente. E vamos ter lá no artesanato a Raíssa Leal. Tudo bom, Raíssa? Oi, tudo bom. Boa tarde. Você vai fazer colar de crochê para a gente, né? Isso. Eu trouxe um colar de crochê aqui e mais tarde a gente vai fazer o passo a passo. Estou vendo que tem várias cores, né? Várias formas. Bastante cor, bastante combinação. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Daqui a pouquinho eu vou aí contigo para a gente aprender junto. Bom, acho que chegou agora a nossa música. Já apresentei todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai lá no artesanato. Vamos ter um bate-papo bem interessante. Então, vamos antes adorar o Senhor com a música Santo, por favor. Santo, Santo. Santo é o nosso Deus. Santo, Santo. Santo, Santo é o nosso Deus. Santo, Santo. Santo é o nosso Deus. Santo, santo, santo é o nosso Deus Igual nunca haverá Deixou sua glória por mim Ao medo da morte deu fim Fez o cego ver O louco do meu ser Deu lugar ao mar Fez vida em mim brotar Flores fez surgir Deu sentido ao sorrir Não posso deixar de adorar Não tem sentido o meu respirar Se eu não puder falar Se eu não puder cantar Santo, santo, santo é o nosso Deus 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 Igual nunca haverá Igual nunca haverá Jesus 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 Chegou um momento muito gostoso, né? Que é o trabalho manual. Eu já estou aqui com a Raíssa Leal, que vai fazer pra gente um colar de crochê. Ela trouxe aqui umas opções bem coloridas. Eu estava lembrando que está chegando a primavera, né? Pois é, agora é a época, né? Flores, cor em todo lugar. Então, por que não um pouquinho de cor na gente também? E essa questão da cor traz essa alegria. Com certeza. Um bom humor pra roupa, né? Com certeza. O acessório funciona muito bem nesse caso. Eu estava falando que, por exemplo, aqui, minha roupa não tem muita cor, né? Acho que todos caberiam aqui, dependendo de como... O jeans, o branco, o preto... Vou colocar aqui pro pessoal de casa ver, dá uma olhadinha. Essas cores mais básicas. Às vezes ele pode vir compondo como se fosse uma parte da camisa. É, que o pessoal até chama de gola Peter Pan, né? Coloca essa parte por baixo. Isso. Fica bem bonito isso aqui. Aí eu fiquei curiosa. Como é que você começou a fazer esse trabalho? Fala pra gente. Então, eu comecei a fazer crochê pelo YouTube. Eu me interessei na época. Eu sempre fui muito interessada por práticas manuais, artesanais. Porque, normalmente, essas coisas de geração em geração, né? Sempre me perguntam isso, assim, se eu aprendi com alguém da minha família. E não, eu queria muito ter aprendido com alguém da minha família. Mas a minha mãe é uma negação, assim, eu até brinco com ela. Mas quem sabe, assim, a bisavó não tinha esse dom, né? Porque você falou que aprendeu super rápido. É, eu tive muita facilidade. Normalmente, quando as minhas alunas estão com um pouco de dificuldade, assim, eu falo, gente, não vou dizer que seja tão fácil quanto foi comigo, porque eu acho que eu me apaixonei, sabe? E as coisas que a gente se apaixona, elas tendem a ser mais fáceis de pegar. E eu acho que também depende da personalidade, vou ser sincera. Porque tem que ser bem paciente, né? Tem que estar ali na boa. Vamos ler aqui na tela já o nosso material, porque a Raíssa já vai passar pra gente como é que faz. Porque é tão delicado, né? Que a gente precisa passar todas as informações. Olha só, o material é resto de linha de crochê, você vai aproveitar. Agulha pra crochê, corrente e fecho para bijuterias e argola. Um alicate e resina ou goma, que vai dar aquele acabamento. Isso, que dá o acabamento dele ficar endurecidinho. Eu até falei errado quando eu estava conversando com ela. Eu falei verniz, né? É vernizar, mas não é vernizar. É uma resina. É, você pode ou fazer a goma em casa, né? Ou comprar uma resina que já vem pronta, que é endurecedor de crochê. E dependendo da linha que você for usar, se você vai usar uma linha um pouquinho mais fina, mais delicada, é legal colocar, porque aí a peça vai estar sempre... No formato certinho, né? Exatamente, no formato certinho. Ela fica bem ajustadinha. Perfeito. Vamos então pra cá, pros nossos passos? Olha, esse colar é bem simples de fazer. Ele trabalha com os pontos básicos do crochê, que é a correntinha, o ponto baixo e o ponto alto. Então, pra começar, a gente tem que fazer 70 correntinhas, né? Peraí, a parte mais importante é o início, pra mim, porque depois que começa, aí vai. Como é que faz? Ele tem que pegar aqui pra gente, o close. Então, beleza. Aqui, olha. Pra começar a correntinha, tem várias formas, na verdade, de fazer. Mas eu acho que essa daqui é uma forma mais simples de pegar. Então, a gente vem com essa ponta solta aqui da linha, passa com ela por cima desses quatro dedos, vem com a parte que ainda tá presa no novelo e cruza por cima. Eu acho que ia pular toda essa etapa, gente. Vocês acreditam? A gente vai fazer um x. É, eu já fui como se todo outro lado fosse fazer crochê. É simples assim. Tá. Então, a gente faz esse x. Eu quero aprender. Vem com a sua agulha por baixo da segunda linha que você passou. Ó. Tá vendo aqui? A gente tá com um xzinho. Vem por baixo dessa linha aqui e puxa a outra. Nisso que a gente já puxou, fez esse triângulo aqui, que a gente às vezes brinca que é a calcinha, e solta da mão. Soltou da mão, tem esse nozinho, a gente pode ir ajustando o nó na agulha, puxando de um lado, puxando de outro, e ele vai ficando... Tipo uma gravatinha, né? É como se fosse um nozinho de gravata mesmo. Depois disso, gente, a gente já tem a nossa primeira correntinha aqui. Agora, vamos jogar a nossa agulha por trás da linha, vai formar esse xzinho, e a gente vai puxar por dentro. Puxou, aí segue... É a mesma coisa. Que é sempre o mesmo movimento. O importante, tá, gente, nesse início, é segurar a ponta do trabalho. Fazer mesmo esse movimento aqui com a mão. Então, a linha que tá presa no novelo passa por aqui, e a gente vai segurar a pontinha dela com o dedão e o anelar. Claro que isso daqui, cada um vai de acordo com a sua possibilidade. Eu tenho essa mão enorme... Igual a minha, eu tava olhando assim, eu acho que olha... Deixa eu medir a tua mão. Deixa, aqui, ó. Gente, só a gente tá escutando aqui. É o mesmo tamanho, praticamente. Então, assim, a gente vai e daqui segue. Acho que é por extensibilidade, gente, com o crochê. E aí a gente vai seguindo fazendo as correntinhas, tá? São 70 correntinhas no total. Eu já fiz três aqui. Quatro, cinco, seis, sete... Olha aí, depois da prática, como fica rápido. Mas isso é questão de prática mesmo, né? Você vai analisando o que você tem errado, aí vai, refaz. É bacana isso também, que dá pra refazer. Você observou, você vai soltando os nozinhos. Com certeza. A gente não tem problema, assim, com a linha do crochê, lógico. No início, a gente tá fazendo muito com um novelo, depois se você for fazer uma peça pra vender, não vai ser muito legal utilizar a mesma linha. Mas pra esse início é ótimo, assim. E esses colares são muito bons, porque você não tem desperdício. Então, é sempre reutilizável, sempre dá pra aproveitar o que já tem em casa. É, você faz, você falou 70... Isso, são 70 correntinhas. Tá, que mais ou menos... Eu tô usando... Sabe mais ou menos qual é a medida? É, essa daqui é mais ou menos 30 centímetros, tá, gente? Eu tô usando a agulha número 2 milímetros, que é uma agulha que eu gosto de trabalhar, e tô trabalhando com a linha Charme, da Círculo. Eu até trouxe esse verde porque é a cor do ano, assim, né? Então, ele é bem bacana. Então, legal, a gente já fez as nossas 70 correntinhas. Vamos pegar essas três aqui, últimas, e usar como nosso primeiro ponto alto. Então, a gente vai inserir a agulha na quarta correntinha. E volta. E volta. Daqui, temos três laçadas. A gente vai passando primeiro por dentro de uma, depois por dentro de duas laçadas, depois por dentro das duas. Nós formamos os nossos primeiros dois pontos altos. Daqui, nós vamos fazer 22 quadradinhos. Esses quadradinhos são assim. Duas correntinhas soltas, vai fazer a laçada pro ponto alto, aqui embaixo também vai pular duas correntinhas. Na terceira, vai inserir a agulha e vai fazer um ponto alto. E daqui a gente segue até ter a quantidade de 22 correntinhas. Aí vai repetindo. Isso, e aí repete. No final, quando a gente chegar no final dessas 22 quadradinhos, que vai ficar mais ou menos assim, tá, gente? A gente vai repetir... Fica igual mesmo que você falou uma corrente, né? Isso. A gente vai repetir a mesma coisa do início. Então, o final também tem dois pontos altos. Eu tava falando pra ela, antes da gente começar a gravar, que aqui tem várias opções, né? Sim, cada etapa do colar já é uma opção diferente, né? Aqui dá pra fazer uma gargantilha com essa primeira. Que fica bem legal também. Aí as outras mais grossinhas. Sim. Mas pra chegar no que ela traçou, né? Desenhou. A gente ainda tem mais três etapas. Três etapas. Então, chegamos aqui no final da primeira. Vamos fazer um ponto baixo nesse segundo ponto alto aqui. Então, a gente vai pular o último ponto alto que fez e começar daqui. Então, um ponto baixo. Vamos fazer três correntinhas pra subir. Nesse primeiro ponto alto que a gente teve, entre os dois espaços, nós vamos fazer um triplo de pontos altos. Então, assim. A gente vai deixar o ponto alto até a metade. Vamos fazer a laçada. Mais um ponto alto até a metade. A laçada. Mais um ponto alto até a metade. Então, fechamos todos. Vamos fazer aqui mais três correntinhas entre. Mais um trio de pontos altos. Importante falar pro pessoal de casa que tá assistindo é que nossos programas vão pro YouTube. Então, lá você pode até pausar. Já dá pra acompanhar o tutorial com muito mais calma, né? Aí pausa, aí faz, aí refaz, aí solta de novo. Aqui o que a gente vai fazer são esses conjuntos, né? De três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, em cima do ponto baixo de baixo. E aí a gente vai fazer uma correntinha pra separar. E assim segue, tá, gente? Vamos fazer mais um conjunto de três pontos altos aqui. E o trabalho vai ficando assim, olha. Já começamos a ver um pouquinho o colar, né? Como ele é organizado. Daqui chegamos no final. Fica como se fosse pétalas. Pétalas não, folhas, né? É, folhas de... folhinhas de planta, né? Aqui a gente vai fazer a florzinha agora, por exemplo. Então, vamos pular um ponto alto, um ponto baixo. Seguir, fazer um ponto baixo pra cada correntinha, cada ponto que a gente fez. Chegamos aqui no espaço entre os dois pontos... Os dois conjuntos de três pontos altos. Vamos fazer um ponto baixo, três correntinhas, dois pontos baixos. Mais três correntinhas, dois pontos baixos, três correntinhas. Gente, qualquer dúvida, vai na internet, né? Isso. Como é isso? Vai na internet, vai acompanhando. Porque eu tô aqui, eu fico assim, perdida, acho que eu tô ficando vesga, de tanto ponto. Então, aqui a gente já fez as nossas... Como se fossem as partezinhas de dentro de uma florzinha, né? Então, é isso. Um ponto alto, três correntinhas. Dois pontos altos, três correntinhas. E assim a gente vai seguindo por todo o trabalho. Quando chegar aqui no final, já fizemos todas as nossas... Os nossos partezinhas daqui de cima. Chegamos aqui na última. O que nós vamos fazer... É terminar, né? Fizemos aqui. Vai fazer um ponto baixo novamente, pra cada correntinha que foi feita. E vai contornando o seu trabalho pra fazer o acabamento. Aqui em cima, eu sempre falo pro pessoal pular essa parte do meio dos espaços vazios. Então, a gente só faz ponto baixo, onde tem os espaços vazios. E assim, vamos seguindo até o final e o colar vai ficando mais circular, né? Mais arcadinho. Agora, a gente já tá aqui bem no final mesmo, só pra fazer... Já mudou o formato dele, né? Já mudou o formato, olha. Conforme a gente fez essas diminuições aqui na parte de cima, já ficou mais curvadinho. Aqui, a gente só vai fazer o nosso arremate e colocar a correntinha. Então, fechamos o nosso trabalho, arrematamos. Eu gosto sempre de arrematar com ponto baixo, tá? Porque ele é bem simplesinho de fazer. A gente vai arrematar aqui, esconder a nossa linha entre o trabalho. Isso com calma, com o tempo, a gente vai fazendo e fica bem direitinho, tá? Quase não dá pra ver o início e o final. Então, aqui, escondemos a nossa linha, fizemos o arremate. Agora, é bem simples. Nessa parte, é bacana passar algum produto, tipo... Então, normalmente, quando ele chega nesse estágio aqui, eu já passo a goma pra endurecer. Depois que ele tá endurecido, eu venho com a correntinha pra finalizarmos o nosso cordão. Então, eu já tenho a corrente com o fecho aqui embaixo. Eu gosto de deixar mais ou menos 10 centímetros de corrente pra cada lado, que aí a pessoa fica bem à vontade. O fecho é esse simples. Pra ajustar mais o pescoço, ou menos. É, ajusta, aumenta, você vai indo do seu gosto. Então, a gente pegou uma argolinha normal, vamos inserir aqui na ponta do colar, onde vocês acharem mais interessante, tá, gente? Fica a gosto de vocês. Vai encaixar a argola na corrente. Fechou. Agora, é só encaixar a argola do outro lado também, junto com a correntinha. E o nosso colar já tá pronto. Perfeito. Preparado pra você sair por aí, curtindo. Colorindo o mundo, né? Colorindo o mundo, florescendo, né? E levando conhecimento. Artesanato, gente, é autonomia, saber uma prática artesanal. E mostra muito amor. Isso, e muito amor inclusive. Obrigada, isso, pelo teu trabalho. Tá aqui o nosso colarzinho pronto. Ficou aqui, pronto. E aí, você pode usar a sua criatividade e criar ainda mais, né? Exatamente. Muito obrigada. Todos esses outros ali são também... Muito obrigada. Obrigada, que agradeço estar aqui, Luana. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço para mim. De bebês a adolescentes, né? A cirurgia pediátrica, ela circula aí. Mas quando a gente fala em cirurgia, já dá no coração da gente uma palpitação. E preocupação. Mas para esclarecer como é que funciona cada um desses passos, como são esses processos, estamos aqui para bater esse papo com os especialistas. Eu queria saber de vocês. Quais são as cirurgias pediátricas mais comuns nos dias de hoje? Na minha especialidade, que é a cirurgia cardíaca, nós trabalhamos muito com as cirurgias neonatais, até a fase da adolescência. E aí tem um espectro muito grande de patologias. São muitas alterações congênitas que o bebê nasce e que na maioria das vezes, mais de 50%, deveriam ser tratadas ainda no primeiro mês de vida. Nesse caso, quando ainda é bebê, após o nascimento, quanto mais rápido, então, a cirurgia é melhor? Sim. Algumas patologias... Na situação, claro. Algumas patologias, se o bebê não for tratado nos primeiros dias de vida, a chance de sobrevivência reduz muito. Então, a mortalidade aumenta. Desculpe, isso acontece em casos de bebês que nasceram antes do tempo, prematuros ou não? Não necessariamente. A prematuridade não está relacionada diretamente com a cardiopatia, mas é um fator que... Agrava. Exatamente, que agrava. Um bebê cardiopata prematuro, a mortalidade dele, o grau de risco é ainda maior. Antes de passar para o Dr. Harold, essa questão é silenciosa. Tem um diagnóstico rápido, fácil, porque a gente fala assim, tem que ser feito logo. Mas como é que eu vou saber, quais são os sinais de que esse bebê necessita de uma cirurgia? Sim, um bom acompanhamento durante a gestação pode detectar alterações na criança, mesmo na fase intrauterina. Então, são feitos alguns exames e podem detectar a doença, várias doenças, inclusive doenças do coração. Quando a mãe se depara diante de uma situação em que o bebê já é portadora de uma cardiopatia, e muitas vezes na cardiopatia é grave, porque existem diferentes graus de risco, o que essa mãe deveria fazer é sim procurar já que o bebê possa nascer em uma unidade que tenha uma sequência no tratamento do bebê depois. Porque quando o bebê nasce em um hospital que não tem um recurso para dar continuidade no tratamento, o risco já aumenta mais ainda, porque só o transporte, o tempo e essa dificuldade que você tem já traz um desconforto e um certo risco considerável. Ok. Doutor Aroudi, no caso da sua área, como é que tem sido esse diagnóstico? O que tem mais acontecido? Na minha área específica, o Jefferson, ele faz essa parte cardíaca, cardiovascular dos bebês. Na área minha específica de cirurgia pediátrica geral, nós tratamos todas as patologias cirúrgicas do período neonatal até adolescência. Então, no período neonatal, nós tratamos todas as patologias e malformações que vêm do trato digestivo, da boca até o ânus. Quer dizer, são patologias com atresias de intestino, atresia de esôfago, patologias de obstrução intestinal, dor recém-nato, crianças que nascem com anomalia no retal, com malformação no ânus, ausência de ânus. Essas abordagens com malformações congênitas devem ser abordadas logo que a criança nasce. Existem também patologias que vão, que têm o momento ideal para ser operado, como as patologias tipo hérnias, de parede. As patologias do trato urinário, também o cirurgião pediátrico opera. As patologias renais, as hidronefroses, os refluxos. Crianças que nascem com malformação de bexiga, bexiga aberta, malformação do órgão genital, especificamente. As patologias mais complexas, como hipospádias. E as mais simples, como as fimoses, que vão sendo acompanhadas e operadas no decorrer da idade ideal para se operar. Na parte torácica, também o cirurgião pediátrico opera as patologias de malformações pulmonares, que são crianças que nascem com malformações pulmonares, com enfisemas lobares congênitos, com malformações císticas pulmonares, que são abordadas também pelo cirurgião pediátrico. Nesse número gigantesco que o senhor colocou aqui para a gente, o que tem sido mais comum e o que você tem visto que tem lhe surpreendido e que tem acontecido recentemente? Essas patologias também devem ser divididas como patologias de urgências e patologias eletivas. As patologias eletivas, os mais comuns em crianças, são mesmo as cirurgias tipo hérnias inguinais, hérnias umbilicais, hérnias um pouco acima do umbigo, as epigástricas. As patologias de alteração de descida do testículo, testículos criptorquídicos. Em primeiras consultas, a pediatra já logo verifica, fica analisando e comentando. Normalmente o médico pediatra clínico identifica, encaminha o cirurgião pediátrico e nós, dentro do prazo e da idade ideal, essa cirurgia é realizada. Tudo existe no momento certo. Esse prazo que você falou. Por exemplo, as hérnias... O que que diz? Cada caso é um caso? Esses fatores... Tem realmente um período adequado. Depende de cada patologia. Por exemplo, o testículo criptorquídico, que não nasce... Dando um exemplo, que a criança tem a bolsa escrotal vazia sem o testículo, você pode observar, acompanhar até um ano e meio, mais ou menos. Antigamente se esperava muito tempo. Hoje em dia sabe-se que há uma atrofia do testículo se você não operar até esse período. As hérnias umbilicais são eletivas, você pode aguardar até os três anos. No mundo todo se espera três, quatro anos. Agora depende de uma série de fatores. Inclusive, eu estava até previamente discutindo com a nossa colega, a questão familiar, a dificuldade de se conseguir isso em algum serviço e os fatores específicos da criança para você indicar antes ou postergar um pouco o procedimento. Por exemplo, as fimoses. De um modo geral, a gente opera depois que a criança larga a fralda e tem uma continência fecal adequada para evitar algum grau de contaminação. Então, você espera até um ano e meio, dois anos. Quer dizer, existe um tempo e a idade ideal para cada procedimento. É óbvio que os casos neonatais, que as crianças nascem com patologias graves, incompatíveis com a vida, você tem que abordar de uma maneira dentro do período adequado para poder dar essa sobrevivência ao recenado. E as emergências? As emergências, os casos de cirurgia de emergência em crianças, entram as crises de hernias que são encarceradas, entram os quadros de apendicite aguda, invaginação intestinal, o intestino da criança faz um processo, tipo, entra dentro dele mesmo e faz uma absorção intestinal e você tem que abordar. Absorção nona. Esses são os fatos, os casos de emergência. Perfeito. Eu quero saber da Raquel, nessa realidade, né, dessa aflição, como é que geralmente deve, se encontra essa mãe, esse pai, essa família, como é que ela deve enfrentar, qual é o melhor caminho? Pois é, né, as questões, assim, relativas ao adoecimento, né, de doenças relativas ao nosso corpo físico, eles vão vir diretamente numa questão nossa do ser humano mesmo, que é lidar com a questão da finitude, lidar com a fragilidade do corpo, e isso tudo pode gerar diversos sentimentos, né, angústia, sofrimento, medo, medo do que pode acontecer, medo da morte, né, e isso, né, relacionado aos adultos já é muito complicado. Imagina quando se tem, né, um filho numa situação dessa, então essa mãe, né, esse pai de uma maneira geral, né, a família, ela vai estar muito mobilizada, né, com relação a essa criança. A rotina da família, ela é modificada, né, as famílias, a criança vai precisar ficar um tempo fora da escola, se preparando para esse momento, então existe todo um preparo, né, tanto com a criança quanto com os próprios familiares. Acho interessante destacar isso, porque às vezes fica tão focada na cirurgia, aqui na correria, né, dessa pesquisa, dessa busca e consulta especialista, que a gente fica, esquece um pouquinho da mamãe, do papai, né, das emoções deles. Com certeza. É legal a gente destacar isso aqui, porque precisa também ser tratado, cuidado, porque o bebê precisa de um pai e uma mãe forte, né, para cuidar dele. Os pais, eles vão, eles são a segurança, o apoio, a confiança com aquela criança de qualquer fase do desenvolvimento, desde o bebê até o adolescente, né, fazer, comunicar, né, e ter um caminho de escuta, né, uma escuta aberta com esses pais, com esses familiares, que estão passando por um momento de crise, muito complicado na vida, né. A gente tem um vídeo que eu gravei com a Valéria Bispo e o Sandro também, o pastor Sandro, e a gente vai passar aqui para você, dar uma olhadinha. Ela passou por uma experiência com o bebê dela e foi muito cedo também. Vamos ver? Olá, agradecemos a Deus a oportunidade de compartilhar com vocês a nossa história, a oportunidade de trazer um pouco daquilo que atravessamos nesses três anos de experiência. História talvez semelhante a muitas mães, pais, por esse Brasil, né, ou qualquer parte do mundo. Eu e Valéria somos casados há 17 anos, né, e temos duas filhas maravilhosas. A mais velha, hoje, com 10 aninhos, e a Laurinha, com 3 aninhos completados. Entretanto, a vinda da nossa segunda filha foi marcada por uma surpresa, onde a médica nos informou que nós seríamos pais especiais. No dia 2 de setembro, quando a Laura nasceu, tivemos ali uma surpresa muito grande, algo que nós não imaginávamos nunca passar. Ela passou por uma série de exames, e o qual foi detectado que ela tinha três furinhos no coração. Esse dia em especial era o dia do aniversário da Isabelle, nossa filha mais velha. Então, nesse momento, eu estava muito dividida, porque eu queria estar em casa comemorando o aniversário da Isabelle com a sua irmãzinha, que ela tanto desejava, e, de repente, estávamos ali recebendo mais uma notícia. Mas Deus tem os seus planos, Deus sabe de todas as coisas. E quando o médico falou que dentro de, no máximo, os três meses, ela teria que ser operada, e isso, para nós, foi realmente um impacto muito grande. Bom, passou-se, então, vários exames, uma correria de exames, médicos atrás de médico, fisioterapia, fono, teó, que uma criança com síndrome de Down já começa a fazer com 40 dias, e mais o probleminha do coração dela. Em fevereiro de 2014, dia 28 de fevereiro, a Laura foi operada no Incor, em São Paulo. Deus proveu todas as coisas. Preparou um médico aqui em São José, que nos encaminhou ali para o Incor, e ali, chegando no hospital, depois da cirurgia, a Laura, por onde passava, ela foi... as pessoas admiravam de ver a recuperação da Laura. No primeiro dia após o operatório, a Laura foi estubada, e nesse período, uma criancinha ali não resistiu. E nós passamos por isso, estivemos ali, sentimos a dor da família, e, ao mesmo tempo, olhando para a nossa filha e vendo o Senhor cuidando dela. olhando as mães do lado, uma olhava para a outra, para o bebê da outra, umas saíam chorando, outras estavam, assim, bem debilitadas, e nós ali, eu e meu marido, confiantes no Senhor. E em sete dias de cirurgia, a Laura teve alta. Mas nesse mesmo ano, de 2013, em novembro, a Laura passou por mais uma cirurgia, que foi da adenoide das amígdalas. E ela foi a paciente mais nova que o médico operou. Ele não queria operar ela tão cedo, mas a Laura sofria muito, porque a Laura tinha muita pneumonia devido à adenoide e às amígdalas, que era muito grande. E nesse período, eu falei, doutor, opera minha filha, porque não dá para esperar mais. E ele, então, operou, a Laura teve uma recuperação maravilhosa, nem parecia que ela tinha sido operada. E a Laura está, a cada dia, rompendo em fé, de vitória em vitória. Uma música que eu sempre canto para as minhas filhas antes de dormir. Todos os dias, a Laurinha já até sabe de cor. E eu profetizo sobre a vida delas, através desse louvor. Deus fará. Deus fará. E por você moverá céus e terra com seu poder. E o impossível vai acontecer. Vitória e honra, Ele trará sobre você Deus abençoe você, e se você está passando por algum momento, assim como nós passamos Confie no Senhor, fique firme, não desista, que o Senhor cuida de todas as situações Nos mínimos detalhes, Ele não nos desampara, porque Ele é fiel Deus te abençoe Que história linda, né? Fiquei até emocionada, porque conheço, admiro Inclusive a Valéria é nossa parceira da Fairos, está aqui sempre me abençoando E eu acompanhei de perto essa situação que ela viveu E é muito bonito ver hoje ela falando com uma naturalidade, com uma paz De um sofrimento que passou, né? Porque ela ficou muito aguteada, sofreu demais, e sem bilhetes dela caiu Mas com fé, né? E vendo esses resultados, o progresso dela é maravilhoso, realmente uma vitória É mais ou menos isso, né doutor? Fala um pouquinho do que a gente viu Isso é o nosso dia a dia, né? A gente convive com esse risco iminente de pacientes que estão à beira da morte Se não foram tratados adequadamente E esse é um caso muito típico A relação da síndrome de Down com a doença congênita do coração Ela é muito frequente Algumas patologias são típicas, inclusive do paciente portador Da tristomia, né? Então, é... Mas é muito gratificante também porque A gente vê a mudança no estado clínico desses pacientes Eles são operados e mudam totalmente o comportamento Então, são crianças que às vezes não conseguem desenvolver, ganhar peso, crescer São reinternações frequentes Infecções respiratórias muito mais frequentes nos cardiopatas E que após uma cirurgia, mudam totalmente a qualidade de vida É, o caso da Laurinha foi isso Exatamente Ela respirava com muita dificuldade, a gente via Não conseguia dormir E não só muda a qualidade de vida da própria criança Como de todos ao redor Família e tudo mais Então, é muito gratificante, né? A gente tem uma carência no número de cirurgias cardíacas infantis no Brasil muito grande Só no estado do Rio de Janeiro nasce em torno de... 1% mais ou menos dos nativírus nascem com cardiopatias Nasce em torno de 2 mil crianças ano E mais ou menos, no máximo, a metade ou talvez um terço que conseguem operar Então, a cada ano surgem mais casos e a gente tem uma demanda muito grande Principalmente nas unidades públicas, né? Então, a gente precisa mudar esse cenário Fazer alguma coisa Cabe a nós nos levantarmos, né? Exatamente Porque a mortalidade aumenta muito nas crianças A gente tem ouvido... A gente ouve falar, e é muito comum, né? Dos avós falarem assim Ah, mas se fizer... Porque geralmente a mãe está muito emocionada A avó já controla um pouquinho a mãe E fala assim Ah, mas criança não vai nem lembrar A recuperação das crianças é muito mais rápido É por aí, doutor? É assim mesmo? Eu acho que cabe a gente que lida com criança, né? Até para lidar com a criança Para identificar a patologia A criança às vezes não expressa e não mostra O que ela sente, o que ela faz Você tem que ter essa perspecção Aos familiares, você também tem que abordar De uma maneira clara Da indicação real de fazer aquilo Da qualidade de vida Que a criança vai se beneficiar com a cirurgia Os riscos cirúrgicos hoje em dia São mínimos Às vezes eu até brinco com pacientes Com cirurgias eletivas Eu falo, é mais perigoso Você sair daqui, ir para casa Você quer ficar aqui Por causa do percentual, né? De risco Até para quebrar, sim, essa ansiedade Do que fazer um procedimento desse E como o Jefferson falou É muito gratificante para a gente E vale mais do que tudo Você lidar com uma criança Que você dá uma qualidade de vida Eu, por exemplo, na minha especialidade A gente pega crianças que você Que não poderiam se alimentar Ela teria uma atresia de esôfago E você dá essa oportunidade A essa criança alimentar É como se fosse um milagre, né? É uma criança que nasce com uma patologia Que é incompatível com a vida E isso é muito gratificante É verdade Nas crianças, a gente estava falando aqui Que já existem cirurgias, né? Feitas Como é que se fala? Por vídeo Tem avançado também nas cirurgias infantis? Tem avançado muito É uma tecnologia Que veio para ajudar O médico, a qualidade de vida dessas crianças Isso está evoluindo Existem algumas limitações Agressivo, né? Na questão estética Exatamente Na nossa... Desculpe Na minha especialidade Esse avanço Ele é um pouco mais lento Porque as cirurgias São muito complexas E o risco e o benefício Tem que ser sempre Colocado Colocado Mas nós já fazemos Algumas cirurgias Com vídeo Existem alguns procedimentos Muito menos invasivos Com mini incisões Isso traduz Em uma recuperação Mais rápida O cirurgião Precisa ter um pouco mais De habilidade De treinamento Para executar As cirurgias Porque tem que ter Uma certa segurança Para o paciente Mas sem dúvida É um caminho Sem volta Acho que a tendência É que... A gente fica feliz Com essas notícias Bom hoje Vão ficar cada vez Menores as decisões Voltamos daqui a pouquinho Com mais espaço feminino Hoje eu me senti privilegiada Pela participação da Valéria Lá em São José dos Campos Ela que é a nossa parceira Da Fares E eu estou aqui Duas vezes abençoada Por esse testemunho De vitória Que levanta Da esperança Para muitas mamães Força Para lutar E aqui Ela me abençoa Com esses Essas semijóias Lindas Muito obrigada Valéria Deus te abençoe Bom Eu quero voltar aqui Falando Com a Raquel Sobre essa questão É interessante Uma situação crítica Procurar ajuda De psicólogo É indicado Tem acontecido Bastante isso Como é que tem sido? Então A psicologia Ela tem uma área Específica Da psicologia hospitalar Nos hospitais Em alguns hospitais De grande porte Em excelência Existem esses profissionais Que trabalham Numa equipe Multidisciplinar Que fazem um preparo Existem diversos artigos Estudos Disso Que fala sobre isso Desse preparo Que é conseguir preparar A família Para receber Todas essas notícias Todas essas transformações Que acontecem Na vida No próprio vídeo No próprio vídeo A mãe fala Sobre Sobre o irmão A irmãzinha Que estava fazendo Aniversário No dia Da 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 que ela recebeu A notícia Ela recebeu Então o quanto toda Essa família Fica muito mobilizada O quanto é importante Esse irmãozinho Participar Também Dessa Dessa situação toda Porque os pais Vão ficar todos voltados Para essa criança E aí Nessa Mas precisa equilibrar Essa emoção Para poder também Dar atenção adequada Para o outro Que ainda está ali Para o outro Que muitas vezes Vai precisar Ficar sobre os cuidados Dos avós De outros familiares Então nos hospitais Existe essa equipe Multisciplinar Que trabalha Com esse tipo De preparo E você até pontuou Você disse Que a avó De repente Fala que A criança Nem vai lembrar Olha Muito pelo contrário Muitos estudos Da psicologia Como ciência Elas colocam Que é importante Que essa criança Saiba o que está Acontecendo com ela A história dela A história dela Exatamente É uma maneira De compartilhar Com a família A angústia Tanto a mãe Com o filho Tanto o filho Com a mãe E a vitória Também né Exatamente E a vitória Que apareceu no vídeo Que é maravilhosa Porque todo momento Da nossa vida Vai ter alguma Alguma situação De crise Sempre parece Crises Sempre parece Problemas todos nós temos Batalhas para enfrentar Mas de que forma Nós vamos lidar Com esses problemas Acredito eu Que com o sucesso No caso do vídeo Essa família Esteja muito mais Fortalecida Muito mais unida Um canal de comunicação Muito maior entre eles E são exemplos E testemunhos Que pode dar certo Com certeza Confiança Fé Esperança De que tudo pode dar certo Isso mesmo Eu quero a consideração Os finais de vocês Vocês puderem dar Um alerta No caso das cardiopatias As crianças cardiopatas As mães As mães Os pais Procurar da melhor forma Um atendimento Mais especializado Porque Nem tudo está perdido Diante de uma situação Que na maioria das vezes É um choque A notícia Que o seu bebê Tem uma cardiopatia Mas 95 98% Tem chance De se resolver E bem Ai que esperança Doutor Eu queria Também agradecer A presença Que está vindo aqui Muito gratificante Para mim E até estava Anteriormente Nós estávamos conversando Eu sou responsável Por um serviço Na ilha Chamado Hospital Loureto Lá existe Já há muitos anos Eu estou há 30 anos Lá Há mais de 15 anos Existe um serviço De preparo Pré-operatório As mães E as crianças Que vão operar É muito difícil A gente encontrar isso Inclusive Vocês estão convidadas É um dia que quiser fazer Uma reportagem a respeito Legal Acho que seria Maravilhoso Sem dúvida Essas crianças brincam De cirurgia De maneira lúdica Elas brincam De operar bonecos E entram Chegar mais perto Dessa realidade Faz com que aquilo Vive um pouquinho Mais comum Sem dúvida As mães participam Das reuniões As crianças Se vestem Colocam máscara Elas entram Com outro clima Elas se sentem Um pouquinho mais Familiarizadas Em casa No ambiente cirúrgico É E a equipe multidisciplinar As psicólogas Do serviço Juntamente com O grupo de enfermeiras Eles têm Poder De indicar Antecipar Suspender Dependendo Da conjuntura Da família De todo o ambiente A cirurgia Muito bonito Muito legal Esse trabalho Parabéns Sim, vamos lá Eu quero agradecer também A Raíssa Que fez aqui Um cordão lindo Muito obrigada E trazendo aqui também Essa alegria Esse amor Esse carinho Eu também queria Convidar todos A aparecerem um dia Na nossa oficina de crochê Ela se chama Crochezona Acontece todo sábado De duas às quatro No Centro Cultural Pequena África É uma forma A gente se distrair Mamães Exatamente Mamães Relaxar A voz Todo mundo Aparece lá E produz Muito obrigada A todos vocês E muito obrigada A você também Que está nos assistindo Um programa muito importante Foi muito bom O assunto E obrigada também Luiz Cardoso Que vai cantar aqui pra gente A música Eis-me aqui Deus abençoe Se oferta me pedires Te entrego Se quiseres sacrifício Eu farei Minha vida E o que eu tenho Te ofereço Para a glória Do teu nome Viverei Feliz Ajoelhado Como um cerco Aguardo Tuas ordens Meu Senhor Põe em ti Minha esperança Pois é signo És o meu prazer Meu rei Meu salvador Eis-me aqui Meu desejo É te servir Eis-me aqui Farei o teu querer Eis-me aqui É meu chamado Se cumprir Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Puseste tua verdade Em minha boca Colocaste tua palavra Colocaste tua palavra Em meu coração Escreveste em teus versos Desde o início Meu desejo de levar Para a salvação Eis-me aqui Meu desejo É te servir Eis-me aqui Farei o teu querer E lá Amém Tchau Eis-me aqui E aí